Leitura da Palavra de Deus, segundo o livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 29, Estratégia de Davi Aqui Toféu disse a Bisalão, Deixe-me escolher doze mil homens, que eu irei esta noite mesmo perseguir Davi. Eu chegarei lá quando ele estiver cansado e vulnerável, então eu o aterrorizarei e todo o povo que está com ele fugirá. Vou matar o rei quando ele estiver sozinho, assim farei retornar para você todo o povo, pois o homem que você procura significa o retorno de todos, e todo o povo ficará em paz. Tanto a Bisalão como os anciãos de Israel acharam que a proposta era boa. A Bisalão, porém, disse, Chame em Cozai o Araquita para ouvirmos também o que ele pensa. Cozai foi e a Bisalão lhe disse, Nós devemos agir conforme a que Toféu nos propôs. Se não, qual é a sua proposta? Cozai respondeu a Bisalão, Desta vez, a que Toféu não deu um conselho bom, e continuou, Você sabe que teu pai e os homens que estão com ele são valentes, estão enfurecidos como o ursa que perdeu o filhote no campo. Seu pai é um guerreiro e não passará a noite junto com o povo. Agora mesmo ele deve estar escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. No começo podem morrer alguns dos nossos. Então alguém vai saber e espalhar que houve baixas na tropa que segue a Bisalão. E aí, até mesmo alguém corajoso que tenha coração de leão perderá a coragem, pois todo Israel sabe que seu pai é homem valente, e aqueles que o acompanham são corajosos. Por isso, eu aconselho o seguinte, que se reúna todo Israel junto a você, desde Dan até Bersabeia, e será tão numeroso como a areia da praia, e você mesmo marchará no meio deles. Iremos para o lugar onde ele estiver, e cairemos sobre ele como o orvalho sobre a terra, e não o deixaremos escapar, nem ele, nem mesmo um só dos homens que o acompanham. Se ele se esconder em alguma cidade, todo Israel levará cordas para essa cidade, a fim de arrastá-la até o riacho, de tal modo que não se possa encontrar aí uma única pedra. Abisalão e todos os homens de Israel concordaram. O conselho de Cusaí, o Araquita, é melhor do que o conselho de Aquitofel. É que Javé tinha decretado molograr o conselho bom de Aquitofel, para fazer que a desgraça caísse sobre Abisalão. Em seguida, Cusaí foi avisar os sacerdotes Sadoc e Abiatar. Aquitofel deu tal conselho a Abisalão e aos anciões de Israel. Eu, porém, dei este outro conselho. Agora, portanto, mandem depressa avisar Davi, que não fique esta noite nas estepes do deserto, mas que atravesse para o outro lado, senão o rei e todo o povo que o segue serão destruídos. Jônatas e Aquimás estavam de prontidão perto da fonte do pisoeiro. Uma serva foi transferir-lhes o recado, para que eles avisassem o rei Davi, pois eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. Um rapaz, porém, os viu e foi informar Abisalão. Então, os dois partiram depressa e chegaram a Baurim, na casa de um homem. Aí havia um poço no pátio e eles se esconderam dentro. A mulher pegou a tampa e a colocou na boca do poço, espalhando grãos em cima, de modo que se não notava nada. Alguns servos de Abisalão foram, entraram na casa e interrogaram a mulher. Onde estão Aquimás e Jônatas? Ela respondeu. Eles passaram por aqui, na direção do rio. Os servos procuraram e, não encontrando nada, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aquimás e Jônatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Levantem-se e atravessem depressa o rio, porque foi isso que Aquitofel disse a respeito de vocês. Davi, o pessoal que o acompanhava, puseram-se então a caminho e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol, não havia ninguém que já não estivesse do outro lado do Jordão. Quando Aquitofel notou que o seu conselho não fora seguido, selou o jumento, montou e foi para sua casa na cidade. Colocou a casa em ordem e, depois, se enforcou e morreu. Foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi tinha chegado a Manaim, quando Abisalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Abisalão tinha colocado Amasa na chefia do exército, substituindo Joabe. Amasa era filho de Getra, um ismaelita que se tinha unido a Abigail, filha de Gessé, a irmã de Sárvia, a mãe de Joabe. Israel e Abisalão acompanharam no território de Galaade. Logo que Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Nás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar e Berzalai, e Galadita, de Rogelim. Levaram colchões, tapetes, copos e vasilhas de barro. Havia trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, coalhada, queijos de leite de vaca e de ovelha. Ofereceram a Davi e ao pessoal que o acompanhava, para que se alimentassem, pois diziam, o pessoal está cansado, com fome e sede no deserto. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.